Gente, é um passarinho águia! E você sabe qual bicho que a águia gosta de comer? O quê? A cobra! E olha a cobra que vai sair desse buraco! É um pãozinho! Pegou! Vocês viram? Ô, Nati, quando a cobra sair do buraco, você joga o passarinho, tá bom? Joga o passarinho, Nati! Tá bom, vou jogar, vou jogar, vou jogar! Jogou nesse passarinho? Joguei! Não jogou não, Nati, porque a cobra teve buraco, Nati! Ainda pegou o Loki! A gente voa e fica olhando a cobra, tá bom, gente? Tá bom? Tá bom! Ela é uma cobra que ela tem um quilômetro, sabia? Um quilômetro! Um quilômetro! Ela tem uma tonelada! Ela pesa uma tonelada e tem um quilômetro! Olha lá, gente, olha ela voando, olha a cobra! Olha lá, a cobra, você tá vendo ela? Ah! Tá vendo? Ó, gente, será que a gente consegue encostar o mão, encostar o mão na cauda da cobra? Na cauda da cobra? Acho que sim! Ela vai morder! Tenta! Será que morde a mandinha? Vamos tentar, será que morde? É, morde! Tá, morde a mandinha! Ó, gente, consegui! Morde! Eu vou tentar agora pôr a mão na cauda da cauda, olha só, na cauda da cobra! Olha, gente, que eu coloquei! Consegue? Conseguiu! Vou colocar de novo, gente, ela tá fugindo! Vem cá, cobrão! Paz, vem cá, cobrão! Vem cá, cobrão! Vem cá, cobrão! Vem cá, gente! Pode não, cobrinha! É porque a gente ganhou o poder de voar! Não ganhou, não ganhou? Ganhou! Encostei! Eu tô dentro da cobra, gente! Dentro! A cobra foi embora! Cobra medrosa, não é? Ela fugiu! Ela fugiu da gente! Vamos ver se a gente consegue achar a cobra de novo, vamos? Vamos! Cobra! Cobrinha! Cobrinha! Cadê? Ela mora dentro da montanha aqui da montanha, vamos lá achar a cobra de novo? Aí a gente encosta de novo na cauda dela, na cauda dela, não é? É! Aí, Nath, quando a cobra chegar, você mostra o seu gavião, tá bom, Nath? O seu gavião, tá bom? Mostra o meu gavião pra ela! Ô, Nath, você é águia ou você é gavião, Nath? Gavião! É um gavião! É gavião, Nath? É um gavião! E ele come a cobra, não come, Nath? Não come? Ele come a cobra! Come ela inteira! Mas você sabia que a águia e o gavião, ele fica lá em cima no céu, e quando vê uma cobra, ele faz... E ele consegue fazer cair, sabia que fazer que você cair pra pegar a cobra? Ele consegue! Sério? Sim, porque ele come a cobra, e o veneno da cobra não funciona no gavião, não funciona! Ô, gente, deve ser legal você ser uma pessoa, que a mordida da cobra não funciona no veneno, não deve? Leve, hein? Porque, gente, se essa cobra funciona numa pessoa, não funciona na pessoa! Mas não é uma pessoa, é uma ave! Mas deve ser legal você ser uma pessoa... A pedra! A pedra! Ô, gente, a gente pode voar! Lembra? Ui! Ah, nem precisa! Nham, nham! Foi rápido, não foi? Muito! Achei fácil! Sério, eu faço que a gente pode voar, não pode? Sim! Muito fácil! Ô, gente, mas agora não vai ser fácil, não, porque agora vai vir a cobra! Cobra! Ah! A cobra chegou! Ô, gente, a cobra nem deu tempo pra eu dar um oi pra minha vida e um oi pros meus amigos! Nem deu tempo, não! Não deu! Cobrinha! Cobrinha! Oi, cobrinha! Ai! Ai, cobrinha! Ah! Eu fiquei de cabeça pra baixo, a cobra me mordeu! Despedaçou todo! Despedaçado! A cobra é espedaçado, não é espedaçado, não é? Despedaçado! Olha só o meu pé, cobra! Olha só o meu pé! Meu pé agora voa! Seu pé é boa! Seu pé? Olha só o meu pé agora, cobra! Olha só o meu pé agora! Eu vou me esconder bem aqui, a cobra não vai me pegar não, a gente! Se esconde, se esconde! Ela não vai me ver! Ela não vai me ver, não! Olha, gente, ela não me viu, não! Ela não me viu, não! Ela tá saindo! Eu não vi! Ela me enxergou! Como é que a cobra me achou? Ela enxerga bem! Será que a cobra consegue sentir o cheiro? O cheiro? Ela sente! Ela sente! Ah! Então deixa eu ver se eu consigo esconder aqui, um pouquinho aqui! Ah! Muito rápido! Olha, gente, eu vou achar um lugar melhor, que a cobra não vai conseguir sentir o meu cheiro e não vai me achar, tá bom? Não vai me achar! A cobrinha do meu cabelo é aqui, ó! Aqui ela não vai sentir o meu cheiro, não, gente! Aqui, ó! Quer ver, cobrinha? Ela não passa por aí, ó! Oi, cobrinha! Ai, ela chegou! A pessoa dela fica! Você viu? Ela não chegou aqui, não! Ô, Sofia, como é que você fez pra bugar aí, Sofia? Bugar o quê? A Sofia é bugada? A Sofia tá voando! Tá voando? Ô, Sofia, você tá usando o hack, Sofia! Não tô, não! Tá de hack, hein? Eu vou denunciar, hein? Não, eu tô normal! Sofia, você tá usando o hack, Sofia, você tá usando o hack, você tá voando! Não tô usando o hack, eu tô normal, ó! Sofia, dá um passinho pra frente! Tá de hack também! Sofia, eu soube! Sofia! Ai, eu soube, eu tô de hack! Eu vou aparecer! Bum! Sofia, cadê você, Sofia? Atrás de você? Cadê você? Aaaaaaah! Olha, eu tô bingando! Eu tô de hack mesmo! Sofia, como é que você fez pra ser com o hack, Sofia? Ela desceu! Ela tá com o hack! Você desceu, Sofia, desceu! Eu desci, mas eu não tô com o hack! Uau! Olha o helicóptero chegando! Ô, Nath, você já trouxe o gavião, Nath! Eu trouxe! Mostra o gavião, Nath, mostra! Mostra o gavião! Mostrar! Ah, agora apareceu! Prepara que aqui tem cobra, tá bom? A gente prepara, tá bom? Cobrinha! Cobrinha! Eu vou me esconder agora. Eu vou me esconder pra ela não ver. Aqui ela não sente meu cheiro. Aqui ela não sente meu cheiro, gente. Aqui, ó. Aí ela não sentiu meu cheiro não, gente. Não sentiu? Não sentiu. Não sentiu meu cheiro não. Cobrona, cobrona, não sentiu meu cheiro não. Viu? Ela foi embora. Viu que deu certo? Ela não sentiu o cheiro, viu? Deu certo. Agora sim. Gente, mas ainda tem mais um lugar que a cobra aparece, sabia? Mais um lugar. É o lugar onde aparece a cobra. E aparece a cobra no riozinho. Lembra do riozinho? Ah, eu lembro da cachoeira. Eu lembro. A gente tem que pular na cachoeira. Aí a gente pula na cachoeira, aí a cobra não vai conseguir pegar a gente, né? Não vai, não. Não vai. Nath, prepara o gavião, tá bom, Nath? Prepara o gavião, tá bom? Prepara, Nath. Tô com o gavião preparado. Cobrinha! Cobrinha! A gente... A gente vai fazer assim. Alguém vai lá, chama a cobra que eu vou ficar olhando ela sair, tá bom? Ah, já chamou a tia! Olha a cobra! Já chamou a tia! Ah! Tem que ser rápido! Eu vou ficar bem aqui desse lado olhando e vocês correm muito rápido e deixam a cobra passar, tá bom? Vai, corre! Cobrinha! Todo mundo corre, eu vou me esconder aqui pra não sentir meu cheiro. Vai, corre, corre! Corre! Bem rápido, voa bem rápido. Voa, 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 voa. Cobrinha! Ah, a gente já não sentiu meu cheiro, não! Valeu! Ali, ah, não veio, não! Ah, não veio? Oi, cabrinha! Ah, não veio, não, Nath! Vou chamar ela, o gavião! Vou chamar o gavião agora! Será que o gavião sente cheiro? Será que sente cheiro o gavião? Vem, cobra! Vem! Sente o cheiro! Sente o cheiro! Não corto! Não corto! Agora eu vou voar igual o gavião! Eu vou voar igual o gavião agora! Vai voar? Vou! Eu cansei de ser comida de cobra! Agora eu vou ser o gavião da cobra! E o gavião da cobra nunca deixa a cobra pegar! Nunca deixa a cobra morder! Fica só olhando! Cobra! A cobra tá morrendo! Cobra! Viu? Passou o resto! Olha, passou o resto! Nem se viu! Eu vou puxar agora a cauda da cobra! Puxei! Puxei! Puxei a cauda da cobra, gente! Olha! Grandona, viu? Vocês viram que legal? Enorme! Conseguiu! Agora é só a gente fazer a vitória! É! Se a gente fazer a vitória é... É! Um, dois, três! Olha a vitória! Eu vou dar o pulo, tá bom? O pulo na cachoeira da vitória! Pula! Um, dois, três e... Ui! Ninguém me acha mais! Ninguém me acha! Vá achar! Ninguém me acha nunca! Eu também vou achar! Ninguém me acha nunca! Achei! Achou não, Nati! Achei sim! Achou não, Nati! Achei! Achei fácil! Achou fácil, Nati! Deixa eu ver se é fácil, tá bom, Nati? Tá bom, Nati? Tá bom! Eu vou ver se é fácil, Nati, fácil! Achei bem fácil! Isso aqui, Nati, é fácil! Olha o peixe, Nati, o peixe! É o peixe! Oi, Nati! Oi, Nati! Sofia, você achou fácil também? Sofia, achou fácil também? Sofia, achou fácil? Eu achei! Você fez também achou fácil, achou fácil, né? Acho que é muito fácil! Acho que é muito fácil, né? Não! Pá! A Mandinha, você achou fácil também, Mandinha? Muito fácil! Vem cá também pra você achou fácil, Mandinha, que nessa aqui você vê o peixe! E peixe! Tá olhando peixe, Mandinha, olhando peixe, olhando peixe? Não tem peixe! E... Sabe qual o nome diz? É Trapaça! É mesmo! É Trapaça! 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 T spatiale! Tchau, tchau.